Oi, oi, gente! E aí, seus petichinhas? Bem-vindos! Esse é mais um episódio do podcast das crianças petistas com o Partido dos Trabalhadores. Eu sou a Maria. E eu sou a Camila. Hoje nós vamos falar do ABC. Mas calma, que não tem nada a ver com o abecedário, muito menos com a Xuxa. Sim, a gente vai falar de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, e a importância desses três municípios da Grande São Paulo para a formação do PT. Nós sabemos se você que está ouvindo já conhece o nosso podcast e a pagininha do Crianças Petistas. Se não conhece, essa é uma boa hora para ir lá dar um confere no nosso Instagram, que é arroba crianças petistas, e no Twitter, arroba crias petistas. Lá a gente compartilha fotos e histórias de vários petichinhas que, assim como nós, cresceram em plenárias, congressos, atos, manifestações, desde a infância. Esse é o mais novo episódio que apresentamos aqui no Espaço do PT. No podcast das Crianças Petistas, a gente divide histórias que recebemos lá na pagininha desde a sua criação. Normalmente as pessoas nos mandam fotos mesmo, e por isso que os episódios são a partir de imagens. Mas nós também queremos dividir com vocês alguns dos relatos maravilhosos que a gente recebe e que não tem fotos para acompanhar. Se tu é novo por aqui, não esquece de seguir a gente, se inscrever, ativar as notificações. Todo domingo tem uma história nova para vocês. Você pode também enviar sua foto ou história para a gente. Quem sabe não aparece por aqui. Sim, é isso aí, galera. Então vamos ao que interessa. Só se for agora. Crianças Petistas Levanta a mão aí quem já distribuiu o santinho, colou o adesivo, balançou a bandeira e decorou a letra de jingle para enger o prefeito da tua cidade quando ainda era criança. Eu já várias vezes, inclusive em cidades diferentes. Agora eu quero saber, Camille, se tu era uma militante raiz ou Nutella. Assim, canta de cabeça um trecho de jingle. Nossa, de prefeito é muita sacanagem. Mas eu lembro de uma história boa. Minha tia Petista, ela fez campanha para o Pepe Vargas a vida inteira. Inclusive até hoje ela faz o Pepe ser o candidato a prefeito de Caxias do Sul. E aí tinha um outro candidato, que ele tinha uma campanha que era todo esse coraçãozinho, com crianças e tal. Eu era criança e eu ficava cantando o jingle dele para minha tia, para irritar ela. Não é que Petista? Ai, ai. E aí, Sapeca. Exatamente. E tu? Tu lembra de algum? Cara, de prefeito eu acho que não. Mas eu lembro do meu jingle querido amado, que é o da campanha de 98 do Olívio. O que não faz nenhum sentido, porque na campanha do Olívio de 98 eu tinha um ano de idade. E dessa eu lembro. Todas as campanhas que vieram depois disso, quando eu já era uma pessoa com capacidade de discernimento, não faço ideia. Mas eu lembro do refrão, lembro de ouvir meus pais em casa o refrão da campanha do NIC, que era Ô, 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 Olívio, governador, pro Rio Grande melhorar. Tá bom? Gostou? Eu lembro dessa. Não, é sério, esse divo é maravilhoso. E essa é a melhor campanha. Agora imagina o que deve ser, ser um mini cabo eleitoral na ABC Paulista. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Aí é para pequenos profissionais. É verdade. Por isso, a nossa primeira foto de hoje é de duas crianças petistas do ABC e, ainda por cima, filha e filho de sindicalista. Essa aí eu tenho certeza que deve ter nascido com o megafone na mão. Com certeza. Mas só lembrando, para quem ficar curioso, que para ver as fotos descritas aqui, é só ir lá na pagininha ou nas redes do PT Brasil, arroba o PT Brasil. No registro, a gente vê o PT Brasil com a cabeça raspada, uma camisa vermelha de mão comprida, cheia de adesivos. E ele parece ter por volta de uns 5 anos, mais ou menos. A irmã do Cássio, a Petitinha, a Carol, também está na foto com uma blusa de frio, rosa, um cabelinho estilo Chanel, uma franja e um super sorriso no rosto. Ela devia ter nos registro os 3 aninhos. E, agachado, abraçando os dois, está o nosso amado, idolatrado, salvo, salvo, Luiz Inácio Lula da Silva. É muita simpatia. Cara, eu amei a mãozinha da Carol em cima da mão do Lula, com um anelzinho, tipo, muito fofa, mãozinha bem pequenininha. Sim, é verdade. E dá para ver também com as pessoas aleatórias atrás deles, né? Inclusive um senhor com uma pancinha, assim, a camisa desabotoada, boné, bigodinho, que eu tenho certeza que é um sindicalista da PC. Ah, de amor, beijo e baixinho, beijo e coração. Ah, só pode, certeza. Também, essa foto foi tirada durante um evento da campanha do saudoso Wagner Lino, para prefeito de São Bernardo do Campo, em 96. Só devia, nesse evento, ter, assim, a nata do movimento sindical brasileiro. Com certeza. Até porque o Wagner Lino participou do movimento estudantil. Cheque. Era metalúrgico. Cheque. Sindicalista. Cheque. E contribuiu ativamente para as greves do final dos anos 70 e início dos anos 80. E agora é um duplo. Cheque. Sim. Inclusive, quando a direção do sindicato foi presa pela ditadura militar, o Lino foi um dos companheiros fundamentais para manter os trabalhadores mobilizados. Mas, Maria, bora voltar para a nossa foto? Porque o Cássio e a Carol mandaram recadinhos para a gente sobre essa foto. Solta aí. Oi, Camila. Oi, Maria. Então, essa foto foi tirada em 1996, no auge dos meus seis anos de idade, lá em São Bernardo do Campo. Era vésperas das eleições municipais daquele ano. E, como até hoje é uma tradição, lá no ABC, quando a gente conta com o Lula em uma caminhada da vitória, e naquele ano foi diferente, a militância se reuniu na divisa de Santo André com São Bernardo. E o meu pai conta que, depois do registro da foto, a gente foi convidado para um almoço e encerramos a caminhada da vitória, almoçando com o futuro maior presidente da história do país. Sério, que fofura. Aí é sempre muito bom ver uma criança petista crescida, né? Sim, fica sempre uma sensação de ser um parente querido distante, né? Eu aceitei que todas as crianças petistas são meus primos. Mas, gente, apesar do empenho do Lula, do Cássio e da Carol, infelizmente, o Lima não ganhou a eleição para prefeito de São Bernardo do Campo em 1996. Mas foi vereadora da cidade várias vezes, deputado federal de São Paulo, dirigente do PT e um eterno militante. Tami, isso me fez lembrar de um outro eterno militante petista, mas não de São Paulo, e sim do Sergipe. Então bora do sudeste para o nordeste para falar da nossa segunda foto de hoje? Vamos! Mas só lembrando, quem ficar até o final do episódio vai poder saber mais sobre a importância da BC Paulista para a criação do PT. Gente, não estamos querendo apelar, eu juro. Mas assim, foi irresistível não colocar a foto desse bebinho petista, a Laila. Neném, neném mesmo. Ela não tinha nem um ano na foto que enviou para a página do PT. É um pouco. Sério, não dá, olha só. A gente se derreteu quando ela contou que a primeira palavra dita por ela não foi nem mamãe, nem papai, nem au-au, nem nada disso que qualquer outra criança falaria. A primeira palavra dela foi... DEDA. Isso mesmo que vocês ouviram. DEDA. O avô da Laila trabalhava com o dirigente do PT do Sergipe, Marcelo Deda, Chagas, e levava netinha em todas as carreatas. Praticamente nasceu fazendo política partidária, essa menina. Na foto, a Laila está sentada no colo do DEDA. Ela veste uma camisetinha branca escrita Estou com DEDA, 13, com direito e uma estrelinha vermelha e tudo. Pofa, sério. E os bracinhos para cima, mãozinha fechada. Já estava assim, claramente ensaiando. Olê, 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 olá. DEDA, DEDA. Sim, dá vontade de morder essas bochechas muito poucas. E o DEDA está todo pimpão, sorridente, com uma camisa azul marinho, óculos de grau sem aro. É, pela foto não tem muito como a gente saber onde os dois estavam, então a gente pediu mais informações para a Laila e ela nos mandou esse áudio aqui. Contem pra gente, Laila. A foto foi tirada em 2000. Eu tinha mais ou menos sete meses e foi no comitê da primeira campanha de DEDA para prefeito. Quem tirou a foto foi a Eliane Aquino, a esposa de DEDA. Minha família é afiliada ao PT. Meus avós, meus tios e minha mãe trabalharam em muitas das campanhas de DEDA. E eu era uma criança muito tranquila, então eu estava sempre nas carreatas, nas passeatas, no comitê, sempre com uma roupinha com o nome de DEDA ou com a estrelinha do PT. Estava sempre lá. Obrigada, sua amada. E pode seguir nos mandando fotos de diferentes etapas da vida de petistinha, Laila. Gente, pelo amor de Deus, né? O DEDA é um querido mesmo. Dá pra entender como a Laila podia ser tão fodele desde tão quente. Em 1982, na primeira eleição da história do Partido dos Trabalhadores, o DEDA é lançado candidato a deputado estadual por Sergipe com apenas 22 anos de idade e obteve só 300 votos. Mas com um bom petista. Ele não desistiu nunca. Depois disso, ele foi eleito para muitos cargos no Legislativo e Executivo, batendo recordes atrás de recordes de votação dos pleitos que concorreu. Ganhou duas vezes pré-governador do seu estado, ainda no primeiro turno. Sim, ele foi sempre muito querido pelos sergipanos, mas infelizmente ele perdeu a vida para o câncer em 2013. Só que a estrela desse político brilhante nunca se apagou. Quem conta pra gente a importância do DEDA para o PT e para a Sergipe é seu conterrâneo, Rogério Carvalho. Manda aí, senador. Eu fui secretário municipal, secretário estadual de saúde do Marcelo DEDA. Ele foi, pra mim, um grande mestre, um grande amigo, uma pessoa que me orientou bastante. E agradeço muito estar hoje no exercício do mandato de senador a todos os ensinamentos que ele me passou. E as oportunidades que tive ao lado dele. Muito obrigado, Marcelo DEDA. Sim, DEDA segue vivo na memória do povo sergipano e do nosso partido. Bom, galera, agora chegou aquele momento super fofo em que as histórias sem foto ganham vida e vídeo aqui no podcast e nas nossas redes sociais do PT Brasil também. A cada semana eu fico mais apaixonada pelas histórias ganhando vida, espero. Salve Silvio, que anima essas histórias. E a história de hoje é da petichinha Cacá de Poços de Caldas em Minas Gerais. Interpreta ela aí pra gente, Camília. Beleza. No comecinho do PT, era muito comum festas para arrecadar fundos para o partido. Aqui em Poços de Caldas fazíamos saborados e feijoadas, tinha um batapá maravilhoso e muito mais. Era um mundo de crianças, então sempre tinha algo especial pra gente brincar enquanto os adultos se reuniam. Em 1979, nós fizemos um evento lindo. Foi um passeio ciclístico onde as crianças enfeitaram suas bicicletas com bandeiras. Na minha, havia uma estrela com fios vermelhos que ficavam brilhando enquanto pedalava. Os adultos acompanharam a pé e levavam faixas para o lugar. Foi um dia tão maravilhoso, tão divertido e você terminou no comitê com muita festa e comandante. Bom, gente, acabou-se o que era doce. Pois é, a gente também fica triste. E se você tem uma boa foto de criança petista ou uma história legal de militância na infância pra dividir com a gente, manda uma DM lá pra nós. É isso, gente. Obrigado por ouvirem esse episódio. Voltamos no próximo domingo com mais histórias pra vocês. Sempre lembrando que, pra ver as fotos que a gente escreveu aqui no episódio e muitas outras, vocês podem acessar o nosso Instagram, é arroba crianças petistas, e o nosso Twitter, que é arroba crias petistas, e também nas redes do PT. É isso. Obrigada, gente. Beijo. Neste episódio, você ouviu áudios de abecedário da Xuxa, Pelé ABC e Castelo Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem a história. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, dar cinco estrelas, compartilhar e comentar nas nossas redes sociais. Vocês já sabem que no final de todo episódio a gente traz um contexto histórico da época dos personagens que a gente falou por aqui. A gente quer aproveitar a deixa pra falar de um personagem, ou melhor, de uma localidade que foi fundamental pro nascimento do PT. Sim, o famoso ABC Paulista. Um conjunto de municípios tradicionalmente industriais que fazem parte da grande São Paulo. Na década de 70, compreendia três cidades com nomes de santos. Santo André, São Bernardo do Campo e São Caixão do Sul. Podemos incluir diadema nessa tríade também. Hoje, essa região já é bem maior, virou ABCDMR e haja letra pra tanto município. Mas nosso foco pra esse episódio é o início da sigla. Na década de 70, desafiando a ditadura militar, os trabalhadores da fábrica Saab Scania, em São Bernardo do Campo, paralisaram suas atividades em 12 de maio de 78. Era a primeira greve dos metalúrgicos do ABC, liderados pelo ferramenteiro Gilson Menezes e pelo então presidente do sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles reivindicavam, basicamente, aumento salarial, melhores condições de trabalho e diminuição do índice de demissões. Um reflexo do colapso da economia brasileira na mão dos militares. Em pouco tempo, o movimento se espalhou para outras fábricas e essas manifestações acabaram desencadeando paralisações ainda maiores nos anos seguintes. E suas imiticações também foram se diversificando, incluindo a luta pela democracia. Percebendo a sua capacidade de mobilização, sindicalistas, políticos, intelectuais e outros militantes de esquerda passaram a cogitar a fundação de um partido político dirigido prioritariamente por trabalhadores. Com a perda do fôlego do regime militar, o sistema de bipartidarismo teve fim e várias organizações políticas puderam sair da clandestinidade, além de ter sido liberada a criação de novas legendas. Assim, em 10 de fevereiro de 1980, nasce o PT, que tem como das suas principais bandeiras a participação política dos trabalhadores e das trabalhadoras. Companheiros e companheiras de luta. Crianças Petistas